Bem-vindo, meus meninos samurai, a mais um vídeo. Nesse game daqui eu tô de Iaço no mid contra um Vel'Koz. O cara tá dando um hard push aqui, ó, eu acho que tô deixando, porque eu quero que essa Waze fique aqui de boa. O Vel'Koz é um boneco que tem facilidade em tanto puxar quanto dar poke. Eu quero ficar um pouco safe pra não tomar muito poke dele. Ele também tá de Ignite, é interessante... ...observar isso. Isso quer dizer que ele vai tentar, tipo, me dar bastante poke pra me... ...me ganhar feio na lane phase, provavelmente. Ui! Eu vou tentar explicar o que eu acho que eu fiz. Bem, primeiramente, o Vel'Koz é um campeão muito squishy e com pouquíssima mobilidade. Então, eu deixei ele dar um hard push no nível 1, pra quando eu pegasse nível 2, a Wave tivesse mais ou menos aqui, um pouco antes até de onde ela tava, quase debaixo da minha torre. Assim eu conseguiria pegar vantagem e agressivar nele com mais facilidade, tá ligado? Ter mais rota pra trocar com ele. Eu fiz uma troca muito vantajosa pra mim e botei, tipo, ele debaixo da torre, tá ligado? Ele tava com muita pouca vida, recuou. Então, eu dei um EQ flash nele, e desse EQ flash, eu dei um E. Agora, eu não sei se eu dei um auto attack E, que seria, tipo, o certo, mas eu provavelmente não fiz isso, por quê? Porque ele ainda tinha o flash, e, tipo, podia desviar, e eu não queria arriscar, já que eu já tinha gastado meu flash e meu ignite. Aqui eu vou daivar ele, provavelmente. Vamos estacando o furacão, eu tô nível 6, ele tá 5. Se eu acertar aqui, ele morre, tipo, 100%, tá ligado? Bem, ele tá ligado. Eu não vou conseguir matar ele aqui, ele com certeza vai voltar à base, mas eu vou fazer o que dá, o que é possível, e vou empurrar bastante essa wave pra ele, pelo menos, perder uma wave, tá ligado? Eu acho que eu também consigo uma barricada disso daqui. Eu não preciso me preocupar muito, eu tô full vida. Isso daqui é uma wave de catapa, vale? Eu vou ficar aqui por quê? Porque eu tô full vida e porque é um Vel'Koz. O boneco, ele tem um push muito grande. Tipo, eu usei, inclusive, a barreira aqui no Q dele. Eu não quero trocar muito, porque, pelo jeito que ele tá se locomovendo na minha direção, Olaf tá aqui, tá ligado? Acho que ele acabou de fazer as galinhas. Eu vou ir de botinha pra chegar mais rápido na lane. Cadê o bagulho? Bem, eu perdi a XP só de um minion. Isso pra mim é excelente. Não tem muito que eu possa fazer. O Olaf tá pra bot side. Pelo visto, ele tava se locomovendo aqui pro lado do mid. Eu tenho duas opções. Uma é empurrar, a outra é deixar esse cara empurrar. O Olaf tá passando agora. Eu quero pegar pressão, porque o meu time tá no Aralto. E, pelo visto, o Olaf sabe. Tô indo lá. Pegando pressão aqui, eu impedi, tipo, uma luta. E garantir o Aralto pro meu time. Agora eu só tenho que ficar cauteloso, porque o jungler dele subiu. E o Olaf pode tentar fazer uma play em resposta à desgraça que esses caras tão fazendo ali no top. É, ele foi pro top. Isso quer dizer que... Ou eu posso tentar forçar uma play aqui em cima do Vel'Koz, porque eu sei que o Olaf não tá aqui. Ou eu subo aqui pro top pra impedir que o meu time tome uma play. Ou ajudar num dive, porque o cara tá bem na bosta. Se o Urgot levantar aqui... Ah, eu tava sequelado, mano. Meu Deus. Meu amigo. Eu tentei acertar o furacão no Olaf e me matei, velho. Eu tava prestando muita atenção no Vel'Koz chegando por aqui quando eu fui guardar. Não preste atenção que eles estavam, tipo, chegando perto um do outro ali. E acabei não lutando. Ai, meu Deus. Tá. Belo dash o meu. E o meu time morreu todo. Tá, não posso ficar aqui pra tirar essa pink. Hum, foi quase. Se eu não tivesse gastado meu Ignite... Corre pra Luluzinha. Hum... Ele tá sem ult. E eu tenho a minha ult 1. A minha ult já voltou. Meu amigo. Tudo bem. Uma capinha da agilidade, uma daga. Não quero ir em cima porque o Olaf pode estar aqui pro mid, já que ele não ganhou o bot. Fazer isso daqui, clássico. Eu freezei a wave aqui, o Vel'Koz rotacionou, eu vou empurrar e talvez dar uma ajuda ali, não sei. Eu vou bater na torre. Meu time tá pressionando bastante ali. Isso já é pressão suficiente pra eu bater aqui. Coisa que no caso eu não vou fazer porque o Maníaco tá lutando. Ai, eu não consegui dar o W. Não consegui dar o W. Foca o Oralto. Pega o Oralto. Não consegue dar o W de novo. Errou o Tornado. Errou o Furacão. Meu amigo. Cara, o que eu tô fazendo? Mano, eu me confundi muito na hora de dar o meu... Me confundi muito na hora de dar o meu Air Blade ali, velho. O Huggoth... A gente acabou de matar um cara aqui. Tirar o cara do mapa. E o Huggoth rotacionou pro top. Sei lá por quê. Vem, matamos. Acho que dá pra levar aqui. Ui. Ui. Ai, eu não vi a Iralha, mano, chegando por trás. Bem, a gente levou duas torres. Matou dois e... Morreu três. Matou três e morreu três? Caralho, Lunguzinha. Meu amigo. Tá bom, velho. Matou três e morreu dois. Foi excelente, então. Opa, olha o que eu encontrei aqui, mano. Tô de boa de não ir nesse cara. Acabei de... De gastar minha ult. Não tem nada pra destacar por aqui. O Tornado. Ele iria me kaitar até a morte ali, no caso. Ultim 14, eu tenho flash. Eu, obviamente, tô guardando flash pra vocês sabem o quê. Hum, acho que o cara morre pro Veneno do Rato. É. É, eu acho que vai ser isso. Os caras tão puxando Inibidor ali. Não, acho que ainda não. Não tenho certeza. Só se eles darem isso no render. É, não deu pra finalizar esse game aqui. Então, vamos pro dragão. Mas já tá encaminhadíssimo. Eu vou dar base aqui. Bem, eu vou correr aqui direto no mid. Dar um K-Blade nesse Vel'Cos. Terminar o jogo. Dar um Pentaquilo. Esse é o sonho molhado de todo menhaço, né, velho? Obviamente que como eu tô lá na frente, eu não vou poder deixar de executar tal façanha. Eu quero estacar o Tornado na Wave do bot. O Vel'Cos não tá deixando. Porque estacando a Wave do bot, fica com uma Wave a mais pra eu ter stack, tá ligado? Opa, um V4. Não estou gostando do... De como essa situação está se desenrolando. Eu não quero flashar num mal fight, velho. Pra matar. O jogo já terminou, velho. Só não faz sentido eu fazer isso. Eu, obviamente, vou gastar o flash pra fazer isso. Eu me derrto. Ela me stunou, velho. Ela me stunou, velho. Ela me stunou, mano. Ela me stunou, velho. Eu tô traumatizado. Eu tô traumatizado. Eu tô muito traumatizado, velho. Ai, whatever. Eu tô muito traumatizado, velho. Ai, velho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não gostaram, pelo menos dêem um like pra salvar a minha mente do trauma depressivo que eu acabei de adquirir. Se inscrevam no canal. Eu sou o Meiaço. Trago muitos vídeos de Aço explicando o Matipo. Explicando como se comportar com ele dentro do jogo. Falta apenas 984 mil inscritos pra chegar ao milhão. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima.